Olá galera, com este vídeo vou falar português, o meu português não é muito bom, eu tenho vídeos em inglês ou em espanhol, eu vou falar portuñol. Neste vídeo eu vou mostrar Wiglot, é um plugin para Wordpress, para WooCommerce, que pode ajudar a traduzir o sítio web muito fácil, muito rápido. Eu tenho aqui um website, é um website de test, eu tenho o contenido no inglês, o blog e o shop, tenho o shop aqui em inglês, a descrição, só em inglês. Eu vou mostrar que é muito fácil traduzir o conteúdo, nós podemos ir a plugins, podemos agregar um novo, vamos buscar Wiglot, e vamos instalar. Vamos activar Wiglot, e como vocês podem ver, eu tenho Elementor, Elementor Pro, se vocês também querem traduzir Elementor, é muito mais fácil, é simplesmente instalar Wiglot. Também tenho o RankMaseo, um dos melhores, PluginSeo para Wordpress, e naturalmente eu tenho WooCommerce. Vamos para a configuração de Wiglot, e aqui vamos agregar a clave API, nós podemos tener a clave uma vez já cadastrados, aqui em Wiglot, aqui em Wiglot, você pode cadastrar-se de maneira gratuita, nós vamos dar um nome, e podemos selecionar a plataforma, Shopify, Wix, Webflow, e naturalmente temos Wordpress, damos Siguiente, e aqui temos a clave API, que vamos copiar, e vamos agregar, e aqui podemos tener o idioma principal do sitio web, se vocês tem português, podem buscar português, aqui tem o inglês, e vamos agregar, português, brasileiro, português, português, Brasil, português, Portugal, vocês são o que conhecem, as diferenças, e é tudo, simplesmente a tradução do sitio web, temos aqui o language switcher, e temos aqui o português brasileiro, fazemos click, e listo, é tudo, nós não devemos fazer muito mais, se queremos fazer mais, podemos mudar, aqui, por exemplo, podemos ver o language switcher, o preview, se é um drop-down, ou ao lado de um, as bandeiras, se queremos um círculo, o rectángulo, o nome, o nome, o nome pequeno, se vocês querem fazer cambios com CSS, por exemplo, se queremos agregar o menu, ou o language switcher, vamos a apariencias, temos aqui como se fosse uma página, ou algum outro post, vamos agregar, vamos aguardar, e se vamos aqui a página, temos aqui a baixo, baixo, e agora temos aqui a riba, vamos eliminar, guardar de novo a conta, e se queremos fazer mais, ou mudar outras coisas, aqui podemos fazer, mas é muito pequeno aqui, a opção, que são de WordPress, por exemplo, resolução de URLs, quais páginas, não, queremos traduzir, a redireção, se, por exemplo, temos visitantes de Estados Unidos, Unidos, da Alemanha, ou de França, fazer a redireção, para, alemão, francês, inglês, espanhol, em alguma outra língua, também, o e-mail, podemos traduzir, as páginas AMP, e buscar WordPress, se vamos aqui, ao dashboard de Weglot, automaticamente, vai detectar, a clave API, podemos selecionar a website, a industria, e também, se temos um blog, um sitio web corporativo, e, naturalmente, aqui um e-commerce. em esta área do Weglot, aqui em os planes, podemos selecionar as diferentes opções que temos, por exemplo, se pode provar de maneira gratis, e se vou querer pagar e ter um melhor plan, pode selecionar a plan Starter Business Pro, em este vídeo, mostro a plan Advanced, com a plan Advanced, temos um milão, de palavras, e até 10 línguas, para traduzir, uma recomendação que eu faço, que eu fiz, é que, é melhor ter, menos, de as 10 línguas, ou menos de 5, porque Weglot, é, é, é o limitante das palavras, e, se nós temos muitas línguas, podemos, ah, tener, estas palavras, muito mais rápido, seja, uma das recomendações. Ok, se vamos, de novo a conta, a nosso sitio, podemos ver aqui, a blog, vamos, a hacer click, temos já, a tradução, a português, vamos a ver, temos o contenido, aqui, em português, vamos, a hacer cambio, em inglês, idioma, normal, mas, temos aqui, uma imagem, e, se nós queremos, fazer o cambio, de imagem, que seja, também, uma imagem, em português, podemos, ir aqui, a dashboard, vamos, a traduções, e idiomas, neste caso, inglês, português, e, aqui, abaixo, temos, Add Media Translation, nós devemos, agregar o link, vamos, a link, clic direito, copiar a direção, da imagem, e, vamos, hacer copy, paste, mas, devemos, tener, também, a link, da imagem, em português, só, vamos, a WordPress, vamos, a media, vamos, agregar, uma nova imagem, eu, eu, já, aqui, imagem, português, e, português, não, muito, bem, por favor, decir, copiamos, aqui, o link, e, vamos, agregar, e, e, tudo, se, também, queremos, fazer, cambios, são, palavras, temos, aqui, de maneira, direita, a opção, de, fazer, cambios, manuales, regressamos, nosso post, vamos, fazer, a, atualização, e, é, tudo, temos, já, a, imagem, em português, outra, coisa, importante, se, também, queremos, melhorar, o seu internacional, é a tradução da URL, aqui, em português, temos, nessas palavras, em inglês, e, se vamos, a Weglot, podemos, ir, a, 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 de, URLs, logs, e, podemos, ver, aqui, a, palavras, em, inglês, podemos, fazer, a tradução manual, ou, tradução automática, e, uma vez, que, guardado, podemos, retornar, aqui, no, uma, fazer a atualização, e, temos, aqui, já, o português, no, URL, pois, é, uma, recomendação, também, para seu internacional, outra coisa, que, eu quero mostrar, de, umas, vantagens, de, Weglot, podemos, ver, o código, e, aqui, temos, o título, em português, vamos, a, hacer, a comparação, com, inglês, vamos, ver, código, e, aqui, temos, o título, em inglês, desta forma, quando, nos apaginam, este, em Google, ou, Bing, ou, em algum outro, search engine, vai aparecer, como, o idioma, que, temos, esta descrição, em inglês, aqui, português, também, aqui, de maneira, automática, o sítio, com Weglot, vai dizer, esta página, em português, de Brasil, também, de maneira, automática, temos, o, HRE Flanks, nós, não devemos, fazer, muito mais, somente, instalar, o Weglot, Weglot, fiz, questo, de maneira, automática, HRE Flank, ajuda, a dizer, search crawlers, ok, esta página, é, em inglês, e, mas, é, uma copia, é, uma página alternativa, com, 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 alternativa, de, questo, URL, em português, questo caso, português do Brasil, e, dessa maneira, ajuda, também, para que, quando, alguma, persona, de, Brasil, ou de Portugal, de Angola, está, buscando, um Google, em nosso, sito, web, português, vai aparecer, e, se uma, persona, de algum, outro, país, que tem, o Google, em inglês, é, mais, provável, que vai mostrar, a versão, em inglês, que é, alguma, de, outras, coisas, ventajas, que tem, o Wiglot, se retornamos, aqui, o Wiglot, temos, aqui, o URLs, se, vocês, querem, fazer, a tradução, manual, alguns, cambios, se, você, quer, mudar, alguma, coisa, alguma, palavra, você, pode, fazer, aqui, directamente, ou, também, se, vamos, ao visual editor, os, cambios, podem ser, de maneira, desde, o front end, temos, aqui, a nossa página, em inglês, se, damos, clique aqui, no lápis, vemos, aqui, já, tradução, automática, e, pode, também, hacer, tradução, manual, desde, Wiglot, com, o visual editor, e, algumas outras opções, que tem, Wiglot, como, glossary, o glossário, e, agregar reglas, para, não, traduzir, algumas palavras, palavras, como, nome, do, do, negocio, ou, algum nome, específico, também, pode, ajudar, se, vocês, precisam, ajuda, de, algum, tradutor, profissional, também, pode, Wiglot, contratar, com, estes, serviços, e, já, mostrado, o, URLs, logs, se, vocês, querem, ver, as, estatísticas, de, quantas, pessoas, vê, estão, visitando, o, sítio, web, nas, traduções, tem, aqui, esta, secção, em, configuração, podem, mudar, do, projeto, nome, de, website, URL, idioma, original, também, uma, redirecção, dos, visitantes, e, external links, se, algum, link, a, algum, outro, idioma, podem, também, fazer, a, tradução, em, language, switcher, é a, a, mesma, que, o, wordpress, pero, também, temos aqui, opção de, cambiar o nome, ou, cambiar, a, bandeira, se, queremos, agregar, a, bandeira, estados, unidos, se, queremos, cambiar, portugal, angola, ou, algum, outro, país, que, fale português, é, posible, url exclusions, como he mencionado, se vocês não quer traduzir algum post, algum conteúdo, e, o setup, se também quer, de novo a cuenta, clave API, vocês podem conseguir aqui, os settings, os mesmos, o email, AMP, ou, o search, e se vocês querem agregar, um, team member, podem, asignar, seja, manager, ou translator, vamos de novo a cuenta aqui, a translations, vamos agregar, outro idioma, exemplo, vamos agregar, espanhol, vamos agregar, também, outro idioma, por exemplo, Arabic, temos já, três idiomas, mais original, vamos a, homepage, temos aqui, atualização, temos aqui, os três idiomas, vamos hacer, clique em espanhol, eu, temos a, cambio, na Arabic, temos também, o cambio, aqui, e desta forma, podemos tener, a tradução do sitio web, muito mais rápido, muito mais fácil, sem, algum problema, vamos a, nuestra shop, de WooCommerce, se, nossa, WooCommerce store, nossa shop, tem mais de, cientos, de produtos, pode ser, muito, consumir muito tempo, fazer a tradução, de, 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 questos, texto, tamanho, color, e, a, a vantagem, de utilizar, Weglot, temos aqui, a descrição, como a tradução, em português, se queremos fazer, em espanhol, temos a, contenido, vamos a, selecionar, árabe, temos também, a tradução, em inglês, o idioma original, e, assim, para cada, uno, de, dos produtos, também, porque, questo, eh, pode, tener, muito tempo, é o melhor, Weglot, é como, tener, um equipo, de tradução, é muito, bona, só, questo, é Weglot, Weglot, WooCommerce, Weglot, também, me ajuda, como Elementor, com, muito mais fácil, eh, de, fazer, a tradução, do sitio web, se, vocês, tem, alguma, pergunta, algum, comentário, por favor, escrevê, eu sei, meu português, não, perfeito, mas, espero, que, vocês, podam, compreender, obrigado, por ver, este vídeo. Tchau.